E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB. Está começando e hoje o papo é com ele, que não ganhou o BBB, mas, se quiser, está pronto para construir uma carreira de coach e ensinar o Brasil a ter autoestima no alto. Juninho, bem-vindo! Ó, antes de falar, a gente vai bater um papo de ex pra ex. Você agora é ex-BBB, eu também sou ex-BBB. Você ganhou meu título hoje. Ganhou seu título fashion. Então, a gente vai rever alguns momentos do BBB 24 e vai falar o que a gente quiser, porque a gente é ex-BBB, a gente tem propriedade para falar o que a gente quiser. Vamos para o primeiro. Quando quem me atira a pedra tem telhado de vidro? Eu estava com a Bia, né? Falou que Bia larga tudo em qualquer lugar, entendeu? Muito obrigada, meu amor. Boa. Ai, ai. Um beijinho no rosto, pelo menos. Nenhum, obrigada. Eu não pedi. Um beijinho no rosto. Não, nem cabe, não, beijinho. Você que nem ia sentir, né? Ai, me dá um intencioso. A pergunta que eu não quero calar. Vocês dois só beijam embaixo do dedo do dom? Ai, meu Deus, tudo no BBB vira motivo de uma zoação gigantesca, né? Uma grande zoeira, uma grande zoeira tribal. Mas também fiquei com essa dúvida. Matheus e Deniziane começaram a se pegar e eles não beijavam fora do entretão? Eu demorei a ver esse romance que parecia que já existia há séculos, né? Já que tudo lá passa muito rápido. Eu sei que eu estava assistindo uma novela já no seu centésimo capítulo e eu não vi o beijo do casal da novela, dos protagonistas. Mas, ó, vou te falar. Eu soltei, soltei a pérola. Demorou. Foi muito bem. Foi no momento certo, você acha? Foi muito bem. Mas eles se beijaram antes de beijar na frente de vocês. Ah, é. O Michel viu e falou, vou ficar bem quietinho. Isso, o Michel é um cara descrevo. Aí, depois, acho que eles demoraram uns dois dias, por aí. Aí que teve a festa, aí eles se pegaram mesmo. Entendi. Tentaram esconder, mas a gente está vendo. Não tem como não ver, né? Não tem como não ver. Vamos para a próxima situação. Quando eu vejo a tempestade chegar, eu resolvo ser o guarda-chuva. Ei, 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 ei. Vai que vai, segue assim, que hoje é dia de vitória. Vamos aí, vamos nós, vai que vai, pode, vai mudar pra sempre. Foi um grande show, né? Foi um grande show, Leandro Cheguinho, né? Um grande show. Um grande show, né? Foi um dia ótimo para ele dar esse show. Pois é. Um dia bem profundo. O que você achou dessa situação toda das meninas? Quinta série, quinta série. Quinta série total, mas é isso. Cada um com as suas articulações de jogo. Acho que elas acharam que isso, de alguma forma, ia desestabilizar a Fernanda, que está se mostrando que é muito forte. Para mim, é uma das pessoas que pode vir a levar o prêmio, ela e a Isabelle. Então, assim, eu só fiz uma retribuição ali de força, eu fui abraçado com carinho e coloquei ali um pouquinho o bracinho, assim, já estava meio tríceps, assim, definidinho. Falei, peraí, deixa eu só. E aí, assim, funcionou, funcionou. A senhora de Deus entrou ali para ajudar e deu tudo certo. Vamos para mais um. Quando eu viro o assunto em tudo que é rodinha? E não existia. Eu não estou entendendo o que os outros estão me fazendo de pauta, de conversa, que eu não tenho nada a ver com porra nenhuma. Uma coisa, eu brinquei assim, falei, Juninho já me expôs. Brinquei não, porque foi verdade. Na porra do Sincerão, para que é que falou o c**** do meu nome? Um bagulho que não tinha nada a ver. Sendo que ele está saindo como gostosão do rolê todo. E eu nunca peguei Juninho, pelo amor de Deus. Você fala sério? Ele dá em cima da minha amiga todo dia, chega para mim e diz que me pegaria. Quem é que dá em cima de quem é, mãe? O Juninho na festa, ele falou, eu te pegaria, eu te acho tão legal, não sei o que, se fosse lá fora. Eu falei, não, para ela, ele é minha amiga. Eu acho que esse assunto nem chega em questão agora. Eu shippo muito o que eu ia ler. Como é que de uma risada virou um caos, né? Pois é, né? Ela ainda falou que shippava eu ia ler. Enfim, eu acho que ela tinha poucas informações sobre o que estava acontecendo comigo e com a Leide. E aí, eu acho que ela fez uma grande confusão. Me pegou e me jogou no meio da panela de pressão para ver no que ia dar. Mas, enfim, eu acho que é isso. Ficou claro e a Leide tentamos, não rolou. Rolou e não rolou. Ou, sei lá, o não rolou e rolou. Também estou na dúvida até agora o que rolou. Eu também. Mas, enfim, é isso. Eu acho que está todo mundo de boa com essa parada agora. Está resolvido, está resolvido. Total, completamente resolvido. Juninho, vamos ver as redes sociais. O que o povo ficou falando, criando memes, que a galera gosta de criar memes sobre você. Vamos ver. Sabe o mais engraçado entre o possível casal Leide e Juninho? É que eu imagino ele se pegando na vida real. Parece que um é o tipo do outro. É, de fato é. Assim, eu curto muito o Balde Black. Adoro estar nos ambientes em que eu sinto que eu e a Leide nos encontraríamos facilmente. Facilmente. Talvez até caminhando na rua, né? Enfim, eu olharei para ela tranquilamente. Então, não foi nada forçado. Eu nunca faço nada forçado na minha vida. Acho que a situação do flerte também, né? Ali dentro da casa. É bom você manter uma brincadeirinha. Sim, sim, sim. Eu fui tentando fazer a coisa seguida, a forma normal e natural, como eu faria aqui fora. Eu não sei. Talvez ela focou mais no jogo. E aí eu resolvi deixá-la mais à vontade para ficar na vibe do jogo dela. E eu também fiquei com medo de me perder no jogo. Acho que acabei me perdendo em algum momento. Mas não foi por culpa dela, exatamente. Mas é isso. É muita coisa para prestar atenção lá. Enfim, a Leide, ela conseguiu me distrair um pouco, assim, de certa forma. Mas eu tentei não. Opa, volta para o jogo. Calma, não, 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 não vai. E aí é isso. Temos uma vida inteira aqui. Temos uma vida inteira. Temos um mundo inteiro aqui. Vamos para a próxima. Eu acho a voz do Juninho muito engraçada. Não combina com ele. Parece que ele está sendo dublado pelo cara aqui do Blue Martin McFly, do De Volta para o Futuro. Caramba, que legal isso aí. Olha, eu gostei. Eu adoro esse filme. É um filme que eu assisti, sei lá, umas 300 milhões de vezes. Assistiria de novo. Acho até que assim que eu voltar para casa, eu vou assistir esse filme. Gostei da comparação. Já me falaram também que eu parecia com o Rafael Portugal, que a minha voz era igual do Rafael Portugal. Cara, mas eu acho você muito engraçado também. Sempre achei. Não combina. Não combina. Eu não tenho uma voz de menino. Isso até tirado sério, né? Eu falei que eu estou no sério. É, verdade. É, verdade. Mas é... Ainda é bom que você está aqui, ó. Mas é amor total. Aqui é só um pouco a minha. Não tem como, né? Não tem como. Estou aqui na paz. Mais uma. Vamos lá. Cenas que nunca vou ser capaz de ver. Juninho sensual com o morango na boca. O que você estava na cabeça, menino? Então, eu não estava. O morango, ele apareceu do nada. Ele veio como o Belo desceu do show, que a gente nem sabe como ele desceu. O morango chegou. Quando eu vim, ele estava na minha boca. Eu também não entendi ainda como é que ele desceu naquele momento. Eu também não. Eu fiquei me tentando. Uns falaram que foi helicóptero. Uns falaram que ele desceu de rapel. Eu não vi nada. Eu só sei que quando ele desceu, eu fiquei emocionado. Eu chorei. Horror de um show. Ah, é muito maneiro, né? É isso. Eu gosto muito do Belo. E a gente bebe, a gente passa umas vergonhas na festa, né? Pena que está tudo televisionado. Eu também passo. Até quando eu não bebo, eu passo vergonha. Eu não tenho vergonha de passar vergonha, não. Eu passo direto. E aí eles ainda gravam. Eles ainda fazem. Tem que ser proibido, gente, passar as festas. Sério. É uma humilhação. Mas está tudo bem. Uma vergonha de vergonha. Também acho. Também acho. Nada que todo mundo faz. Juninho, muito obrigada. Adorei esse papo com você. Foi tão rapidinho. Tão gostoso. Tão rapidinho. Que pena. Sucesso. Aproveita esse pós. Que você colha muitas coisas boas na sua vida daqui pra frente. Recebo. Recebo. O BBB pode proporcionar pra gente, né? E vocês aí estão de olho no nosso papo? Já estão inscritos aqui no canal, né? Por favor. Temos todos os eliminados aqui no canal. Logo depois que eles saem, aparece o vídeo aqui pra vocês do nosso TBT BBB. Então aproveitem, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, galera. Tchau, galera.